Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo mais do que especial, até porque eu quero apresentar uma fragrância que faz parte da minha lista de desejos. Conheci ano passado e fiquei encantada, apaixonada. Eu me refiro ao Gardenia da Chanel. Estou aqui com o meu decã, então antes que ele acabasse de vez, eu resolvi trazer aqui a resenha para o canal. Lógico que futuramente eu terei o frasco, mas assim, agora não dá porque é caro, é caro, eu confesso, mas vale muito a pena e no decorrer do vídeo você vai entender porquê. Agosto também é um mês muito especial, porque vamos comemorar o aniversário de Gabriel Chanel, pois vem dia 19 de agosto. Então é um mês muito, mas muito especial em vários sentidos. Então, se você não sabe nada de Chanel, aqui no Box Formações eu vou deixar dois vídeos muito bacanas mesmo, para que você possa conhecer um pouquinho mais a respeito dessa mulher é assim, revolucionária à frente do tempo. Mas agora vamos falar a respeito do Gardenia, um perfume incrível, que eu tenho certeza vai chamar também muito a tua atenção. Gardenia faz parte da linha exclusiva da Chanel e apresenta uma floralidade encantadora, romântica e ressalta muito a personalidade de Gabriel Chanel. Então, é um floral marcante, muito bonito e um detalhe. A primeira vez que ele foi lançado foi em 1935, e eis o perfumista. Pois bem, Ernest Paul, que assina também o famoso Chanel 5. Porém, em 1983, Jacques Paul deu uma, digamos assim, uma repaginada no Gardenia. Trouxe, digamos assim, um ar mais moderno, mais versátil e, lógico, alterou algumas notas. Porém, acredita, a essência e a personalidade da fragrância não foi alterada. Mas antes de falar a respeito do perfume, eu quero compartilhar algumas curiosidades que envolvem essa fragrância que faz toda a diferença. O primeiro fato é que a Gardenia não foi a flor inspiradora de Chanel. Tanto que, diferentemente do que as pessoas possam imaginar, a Gardenia foi a flor que ela era apaixonada, ela quis homenagear um perfume. Não, não. Foi a camélia. Essa que você está visualizando. O primeiro contato que Gabriel Chanel teve com a camélia foi através de uma peça teatral, a Dama das Camélias. A partir daí, ela ficou impactada com a beleza dessa flor. Depois, ela recebeu um lindo buquê composto por camélias do seu namorado. E aí, esse amor foi intensificado, né? Lindo, por sinal, né? A camélia apresenta algumas curiosidades que chamam a atenção. Diferentemente de outras flores, é no frio que ela desabrocha. Ela não perde as suas folhas. E outro detalhe, ela não tem cheiro. Ela é inodora. Isso é curioso porque quando você se depara com uma camélia, você realmente imagina aquele floral branco, talcado, latônico. Porém, não é isso que acontece. E Gabriel Chanel, ela realmente, assim, ficou instigada a criar uma fragrância que contemplasse justamente a camélia. Que trouxesse à tona uma fragrância que até então, lógico, não existia, mas que ela imaginava, né? Que pudesse ser. Então, ela convidou o perfumista Ernest Wack para realmente trazer à tona esse efeito. E ele conseguiu. Aí, outro detalhe. A camélia fez tão parte da vida de Gabriel Chanel que ela está presente nas roupas, nos anéis, nos brincos, nas paredes do apartamento de Chanel, no lustre também. E sabe aqueles seis invertidos? Pois bem, camélia e Chanel. Tudo a ver. Então, realmente era uma flor que ela adorava, que ela amava. E aí, nós temos um perfume que contempla esse amor. Então, assim, olha só que linda homenagem, né? Agora, voltando ao perfume. Como eu falei logo no início, ele foi lançado em 1935 e apresentava notas bem interessantes que eu agora vou compartilhar pra você, tá? Diz o seguinte, notas de topo, flor laranjeira e notas verdes. Notas de coração, gardênia, tuberosa, jasmin e notas frutadas. E notas de base, coco, paunilha, almisca, sândalo, vetiver e patchouli. Como você mesmo pode observar, a pirâmide era muito, digamos assim, muito rica, muito complexa. E, sinceramente, isso devia ser encantadora. Eu não cheguei a conhecer, lógico, o primeiro, né? Que foi lançado, o gardênia. Mas eu vou compartilhar contigo agora a pirâmide olfativa atual, que é assinada por Jacques Paul. Vamos lá. No topo, nós teremos bergamota, pêssego, notas verdes. Notas de coração, jasmin, tuberosa, lírio do vale e flor laranjeira. E uma base composta por vanila, musk e sândalo. Olha que legal. Houve, lógico, algumas alterações, umas mudanças. Mas eu acredito que você vai se encantar, porque Jacques Paul realmente é um mestre. Ficou por muito tempo na Chanel assinando fragrâncias maravilhosas, atemporais. Então, eu acredito que Jacques Paul contemplou, realmente, a essência do gardênia para trazer um perfume que contemplasse não apenas a flor camélia, mas também tudo aquilo que a coco desejava. Então, vale muito a pena você conhecer o gardênia. Quando eu aplico sobre a pele, o que vem para mim, assim, logo de imediato, é essa percepção fresca, cítrica, luminosa, super gostosa. Temos aqui o pêssego, que traz a tona, essa percepção frutada, doce, suculenta até, mas tudo isso de uma forma muito comedida, muito elegante. Então, é uma saída muito gostosa, que eu tenho certeza que você vai curtir demais, tanto quanto eu. É muito puro. Ao longo da evolução, nós teremos acesso à essência, à personalidade do gardênia. Nós temos tuberosa, flor laranjeira, leiro do vale, enfim. É uma floralidade muito bonita, muito rica. Aquele floral branco, marcante, gostoso, que faz realmente você imaginar o perfume da camélia, né? Mas eu também percebo aqui uma cremosidade. É como se tivesse algo, digamos assim, lactônico, mas nada que remeta a algo gourmand, adolescente. Não, pelo contrário. Mas você nota algo cremoso que envolve esse perfume. E o torna sedutor, do início ao fim. Sério, muito gostoso. Tuberosa, flor laranjeira, leiro do vale, tudo assim, muito equilibrado. Mas essa cremosidade, ela é muito ressaltada, pelo menos na minha pele. E tem uma base que traz esse toque, digamos assim, um pouquinho mais denso. Nós temos aqui a baunilha, nós temos esse lado amadeirado. Mas assim, o que vem pra mim, às vezes que eu pude mais fazer os testes com o gardênia, é que esse lado amadeirado, ele traz e ressalta essa percepção também cremosa, crocante até, gostosa. Então, eu posso te dizer que o gardênia realmente traz uma abertura cítrica, luminosa, verde, suave, frutada. Mas segue para um corpo floral exuberante, marcante. Traz a tona desse floral branco, tem esse lado também cremoso. Mas assim, você nota que é algo sutil, algo, sabe, moderado, intimista, discreto. Nada que reventar o gourmand, pelo contrário, tá? Mas olha, apaixonante, viciante no melhor sentido da palavra. E eu tenho certeza que você vai desejar ter esse perfume na coleção, tanto quanto eu. Sério, é uma fragrância que tá ali no topo, assim, das aquisições, porque ele é incrivelmente gostoso. E olha que eu tenho perfumes com gardênia na minha coleção. Eu gosto dessa flor, eu gosto dos perfumes que apresentam essa nota. Mas o gardênia da Chanel, ele tem algo que foge de tudo que eu possuo. Eu achei que vai também fazer você se apaixonar. Agora eu quero ler pra você o que a marca fala a respeito do gardênia. Diz assim, Camélia branca, uma flor cuja forma perfeita faz esquecer o seu inexistente perfume. Este era o emblema de cor de Chanel e aparecia nas suas criações. Na aba do seu chapéu, em uma flor de lapela ou em uma joia. Em 1925, ela imaginou um perfume, a sua imagem, e lhe deu o nome de gardênia. Olha só que legal, né? Gardênia é um néctar fresco e sensual com acento de jasmin e flor de laranjeira. Olha que bacana. É muito bonito isso, porque traz à tona justamente aquela, digamos assim, aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Todo perfume, principalmente os clássicos, vem de uma ideia, vem de uma inspiração, de um fato. E Coco Chanel foi buscar justamente a camélia como uma fonte inspiradora. Além disso, realmente ela era apaixonada por essa flor. Tanto que ela tirou dos homens e trouxeu nas mulheres, né? Era muito comum os homens usarem flores no paletó, como sinal de elegância, de sofisticação. E a Chanel, como sempre revolucionária à frente do tempo, pegou a flor e aí trouxeu no chapéu, no casaquinho, no cinto, nos anéis e assim por diante. E as mulheres adoraram também esse adereço. E aí foi uma, digamos, foi um sucesso, uma febre. Em relação a desempenho, eu sei que algumas pessoas dizem assim, ah, será que o desempenho de um decan é o mesmo do frasco? Depende muito. Na minha opinião, assim, não difere muito não. Até porque às vezes que eu testei um perfume no decan e depois eu comprei o frasco, eu vi que era a mesma coisa. Mas de qualquer forma, é a minha opinião, pode ser bem diferente da tua. Bem, o Gardena ficou na minha pele até umas 7 horas. Isso pra mim é maravilhoso. Mas como eu sempre falo aqui nos vídeos, fixação depende muito da tua pele, da região que você molha e outros fatores. A dica é aquela clássica. Beu bastante água, hidrata bem a pele, faz toda a diferença. Oferece uma silagem de uma hora e meia, versatilidade nota 10. Vai ter que acompanhar em qualquer estação do ano, qualquer ocasião. Você se sentirá-se muito bem acompanhada e perfumada. Outro detalhe, é um perfume compartilhável. Tenho certeza que os homens irão se apaixonar. Os florais combinam e muito na pele masculina. Então, olha, conheça. É um perfume que vai muito bem em um casamento. Eu acredito que uma noiva vestida de gardênia vai fazer um sucesso. É uma fragrância muito elegante, muito sofisticada, agradável de sentir. Deixa um rastro muito bonito. É um perfume que exala, sabe? Como é que eu posso dizer assim? Que exala bom gosto. Então, usa. Dá pra você usar num encontro romântico, uma reunião de negócios. Porque tem aquele toque de coco chanel. Sabe? Aquela personalidade forte e ao mesmo tempo delicada. É lógico que eu não vou indicar um blague. Se você tiver a oportunidade, sinta a fragrância, faça os testes. Isso faz toda a diferença. Tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo. Deixa aí nos comentários se você já conheceu o Gardênia. Quais foram as suas percepções. E qual o melhor chanel na tua opinião. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, senhora. Tchau, senhora.